E aí meus amores são de mais uma vez E aí gente, tudo bem? Uma Dani aqui pra mais um desafio e mais trinta, provavelmente E eu sei que vai ser muito legal, né, Samirana? Olha o que a gente tem preparado pra... Calma, calma, surpresa, calma Gente, coisinhas, coisinhas, coisas picantes Caizeira também vai participar aqui com a gente E deixa eu te explicar, deixa eu te explicar, vamos lá Temos a bolinha de ping pong e temos os baldinhos ali Obviamente o da frente vale menos pontos do que os de trás, né Ou seja, a pessoa aqui vai ter que acertar mesmo sendo míope Mas alguém tem problema de visão Eu tenho Não temos, tá empatado então Mas depende, né, quando eu falo dos meus contadinhos eu falo que eu sou cega Eu tenho, eu... 50% da minha visão dessa não funciona e eu tenho 50% eu vou nascer sem Ah é, tá tranquilo Samirana também Enfim, vamos derrar tudo aqui E calma, não vai ser só arremessar a bolinha não Primeiro a gente vai arremessar com as mãos Depois com a raquete E depois com... agora é o momento Algevai 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 galera Porque a pontuação é... Ah não vai ser muito certo que você tá com a câmera perto que eu tô com a câmera Então bora começar? Bora então, quem começa? Quais serão as duplas? Eu e Samira e Caizeira E eu e você? Pronto Qual é o que me mandou seu namorado? Caroline Ai Caroline Ai Caroline Ai Caroline Ai Caroline Ai Caroline Bora começar então Eu tenho 3 tentativas de acertar Eu tô achando que não vou acertar nenhuma Vambora Vai, eu não tô frio Eu vou, eu vou Tranquilidade Eu tô com a minha tranquilidade Eu vou! Eu acho que é a melhor Eu acho que é a melhor Eu acho que assim é a melhor Eu tô com a minha facinha Eu tô com a minha facinha É a mão de aqui ca isso ai Cara sei lá Kika vai ver É uma propriedade Vai quicando É que a gente não fez teste né Eu to com a mão de Kika da sorte Vai Kika Foi pertinho Eu fiquei muito triste com uma notícia dessa Brapapapacu E os que... É o fono A gente não acertou, cara Mas o negócio é aqui, ó Eu vou ficar embrulhada contigo, cara Eu vou mostrar pra vocês como eu sou boa com as balas Vamos ver Mostra o que você pode, mostra o que você sabe Sem preocupação Kika, Kika, eu sei que você gosta Já é sua Já é sua Eu tô pensando o seguinte Se eu jogar assim direto A minha estratégia vai quicar toda Então tem que ser uma coisa que ela vai assim Plá, 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 plá Mas pensa que se a roda frente E ela continuar quicando, você pode acertar de trás ainda É verdade, lá atrás E vale mais pontos lá atrás Meu Deus Sim Tá bom Se eu passar Só um... Eu não vou... Ei! Esse daqui eu me esperava Eu tô falando que eu sou boa com as balas Eu sou ótimo, na casa Cara, é que não é possível Nem quantos pontinhos Cara... A gente sabe que é só botar clicando que ela funciona Ah, tem água ali? Seca a bola Seca a bola? Seca a bola Seca a bola na igreja ai I can't It's too much Samira, vamos ver se Samira me te nomeia Vamos lá Caramba, vai dando a trava A gente tá muito ferrada Tá com você, vamos ver se você acabou com as bolas A Samira começou tudo Técnicas, técnicas Vai Nossa senhora Ainda vem o caixa em primeiro Quase vai ter um pause aqui Galento Calma que a bola acabou gente Ainda tem mais rodada Vai lá, saiu três chances Segura, eu confio em você e no seu potencial Eu confio que você vai fazer e qual a minha vez Acho que vou tentar ir direto hein Boa Uuuu Uuuu Que bondinho Ai Ah não Zaira Essa vontade de morar Vamos lá de novo Boa cagada Samira Uuuu Cara, tudo bem Já se foi passe É que eu não vou brilhar pra que A gente tem que dar um sonho pro próximo Ok Ok Vai Dani, vou vir lá atrás hein Ah Não fiz isso Eu acho que vou tentar uma quicadinha agora Parece que é fácil mas a Samira foi muito sortuda Ela queria enrolar nas mãos Eu fui estratégia Eu acho que vou tentar ir quicando agora Vai Vai quicando Um, dois, três e É É assim né É coisinha E empatando, só pra empatar com eles aqui de novo, assim, deixar o 3 da do Samira lá disparado. Tem outro de trás, cara. Tem outro de trás. E agora? E agora é o tempo de trás. Acho que vou. Vai lá. Eu confirmo. É a última, né? É, acabou sim. Aquele de trás lá, é quantos pontos? Três. O das pontos é três, o do meio é dois e esse é um. Ah, tá zoando? Ah, o meio é muito mais fácil. Vou tentar ali, não sei. Sabe quando você joga sem criança? Tá, vai. Vou fazer tipo isso. Tá, agora é com a mão, acabou com a raquete? Raquete, raquete. Primeira rodada eles ganharam, né galera? Primeira rodada, ponto. Peraí. Novidade nenhuma, né? Old, que é ponto pra nós. Old. Tem uma raquetada na minha mão lá com a minha mão. Sabe lá. Agora é com a raquete? Assim? É. Vai. Vamos lá então, galerinha do canal. Já deu seu like. É, eu fui desequilibrada. Desequilibrada. Tá trocada também igual eu. Tá o que é trocada? Eu tô no vídeo. Eu acho que eu sei o que é trocada. Trocada é assim, né? É. Não, eu não pensei não, eu não quero. É desse jeitinho. Vai, vai, vai. Em sério, eu tô mirando. Quem tá trocada é o Caio. Porra, eu não sentei nada, cara. Eu não consegui passar no meio de nada. Nem chegar perto. Eu sou muito... Imagina o chamado, galera. Imagina isso aqui, ó. É, não sou boa não. Vamos lá, que cante. Vamos que cante. Vamos que cante. Vamos que cante. Ai, caizeira. Ai! Meu Deus! Na bordinha. Foi na bordinha. Na bolzinha, na trave do gol. Um brinco de piada em pé, né? Errou! Vai, vai, vai! Ah! Que pena! Não é mesmo? Essa mesa tá meio esquisita. É, 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 é. É, 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 é. Cara, o negócio é difícil que você tá falando. Que negócio é difícil? Que negócio é difícil? Eu vou ter que fazer outro ponto pra não ensinar, gente. É simples. Se eu pegar aqui a raquete, vai deixar aqui e vai pra casa. Ah, ok. Tá boa. Ó. Viu? Essa aí. É eu? Aulas com a madrinha. É eu? Vai pra lá. Nossa, vai. Ei! Que? Roubei o que, miséria? Não roubei nada. Eu vou ver se você ia se deitar aqui em cima. Ok. Então vamos lá, então. Na tranquilidade. Errou! Nossa, você tá muito na trave hoje. E eu fecho. Muito na trave. Já, já, joguei. Então, só você. Achei a sua, vocês. Eu não vou nem mirar de câmera, não. Só joga, só joga. Só joga. É, só joga. Não pode acertar, amor. Fica tranquila. Ai. Não! Oh não acertou por favor mas vocês têm a chave chave mas não vem chave na caixa misericórdia eu te prendi só mão direita ah não, mas você que acha? Não, não, eu tenho Caraca! Liberte suas fantasias na hora de jogar um puni-ponco, sua criatividade, libera as fantasias, libera as fantasias. Vai, cadê a bola? Acho que é a maior PUNCARIA! PUNCARIA! 3, 2, 1... Aaaaaaah! Não dá nem pra comer, nem pra comer, nem pra comer! Não dá nem pra comer, nem pra comer! Foi muito pouco! É verdade! É isso que dá pra fazer! Continua uma chamada! Isso, assim! Um com baixo e outro com cima! Assim! Ih, que acha isso? Um segura na bola e outro na mão! Ah, sim? Vocês falam? Peraí, Samira joga e você vai por parte dela! Ah tá! Pô, mas vocês prenderam a mão errada! Vocês prenderam a mão errada, velho! Vocês prenderam a mão errada, velho! Aqui ó, fazeria! Que mamação isso! Vai, vamos! A gente faz assim ó! Faz o movimento que eu só acompanho! Um, dois, e foi! Nossa! Aaaaaaah! Nossa, eu senti! Quase entrou! Quase, cara! Quase, cara! Eu não tenho que ir lá buscar! Um, dois, três! E... Pô, mas é muito ruim! Ih, vem, vem, vem! Eu vou bem ainda! Deixa eu mover! Deixa eu mover! Deixa eu mover! Deixa eu mover! Ai, deu muito ruim agora! Dois, três! Uh! Essa curvinha que não pôde! Essa foi eu quebrando! Deu quebrada! Deu que quando derreta! Vocês também! É! Na linha! É o tipo de vocês! Ok! Não, que eu vou deslocar a tal! Não! Olha a bola tá falando! Vai! Three, two, one! Um, dois, três! Eu acho que a gente perdeu! Lógico que isso já era desesperado! Agora a gente... Não, peraí! Eu e Samira a gente vai ali e a gente já volta! Tá bem! A gente continua bem! E aí galera! É isso! Espero que vocês tenham curtido o vídeo! A Sabira voltou? Já foi! Já que é isso! É meio rápido! Ah! Entendi! Espero que vocês tenham curtido galera! Foi tipo um pouco... Difícil! Um passo pra vocês! Foi desaminhador! Não! Nossa! 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 Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! Eu não entendi! Então gente! Deixa o like! Se inscreve no canal! Que agora vem a prenda! Que agora vem a prenda! Que agora vem a prenda! Qual que é a prenda? Não sei nem! Vai! Vou jogar a porta e vocês pegam uma! Olha lá! Enfiar uma colher de farafra boca e ficar falando em boca cheia sobre o quanto você ama farafra! De novo? Adorei cara! Vamos fazer essa porra dessa farofra! Agora pra prenda então! Vamos! Aviãozinho! Olha! Vai! Essa tem pimenta! Meu Deus! Tem que falar que eu não vou fazer farofra! Fala! 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 Meu Deus! Achei que ia ser mais fácil! Adorei cara! Vamos fazer essa porra dessa farofra! Foi? Vamos lá! Vamos lá! Fala! 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 Goste! 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 Amiga! Vai! Vai! Eu vou embora! Was so Certainly pra mim! Gostaram do vídeo? Gostaram do vídeo? Deixa o like ai agora! Agora pode deixar o like, se inscrever, coentar, ativar o sininho e mais gente Eu não falo baralho! Temos de sempre que eu sou muito linda e vencedora! É isso! Comenta ai, like do vídeo seにな millen allwinning! Tchau!